Fala pessoal, professor Henrique Nobre aqui. Quero mostrar aqui para vocês como que é a nossa apostila digital com 100 questões sobre a parte de conhecimentos específicos para o concurso de Tatuí, São Paulo, concurso da Guarda Civil Municipal. É uma apostila digital com 100 questões sobre Constituição, Código de Trânsito Brasileiro, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto do Servidor, a Lei Geral das Guardas Municipais, Código Penal, tem questões ali também sobre o Código Civil, a Lei Maria da Penha, as leis que estão previstas nesse edital. Essa apostila está na promoção de R$ 59,97 por R$ 39,97. Para quem quiser adquirir essa apostila, ela é no formato digital em PDF, você recebe pelo e-mail e você pode usar pelo computador, celular ou imprimir, sem questões que já foram cobradas para concursos de Guarda Municipal e concursos municipais. O link dela vai estar na descrição desse vídeo e também nos comentários. E essa apostila por dentro, pessoal, nós temos aqui, dividida em blocos. Bloco aqui da Constituição Federal. Depois, no final desse bloco, a gente tem aqui o bloco do gabarito e comentários, onde tem cada questão, tem o seu gabarito e o artigo referente àquela questão e alguns destaques daquilo que é mais importante nesse artigo. Concluir o bloco ali de Constituição Federal. Daí nós temos aqui questões sobre a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Essa parte de preto. No final desse bloco de questões, tem novamente aqui o bloco de gabarito e comentários, para vocês verem qual é o gabarito e qual é o artigo que responde à questão. E assim é, aqui a parte da legislação de trânsito, tem também as questões. No final das questões, tem novamente aqui gabarito e comentários. É uma apostila focada em questões com gabarito e a resolução ali da questão com o artigo que responde à questão. Material direcionado e focado aqui no concurso de Tatuí, São Paulo, para ajudar vocês a praticarem muitas questões que já caíram. Assim vocês conseguem ficar mais afiados, mais preparados para a prova de vocês. Lembrando que no dia da prova, vocês vão fazer muitas questões. Por isso a importância de praticar questões. Para quem quiser adquirir, o link está na descrição desse vídeo e nos comentários. Logo, logo a gente retorna com mais dicas para este concurso.